Os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para criar uma CPI, uma comissão de inquérito sobre a relação de parlamentares com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Hoje o Conselho de Ética do Senado abriu o processo contra Demóstenes Torres por quebra de decor. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, é o novo presidente do Conselho de Ética. Ele foi indicado por um acordo de lideranças porque o PMDB, a quem caberia a presidência, não tinha candidato. Por ser o mais velho integrante do Conselho, Valadares assumiu o cargo e, em seguida, aceitou a representação do PSOL e abriu processo contra o senador Demóstenes Torres por quebra de decoro parlamentar. A partir de hoje, Demóstenes tem dez dias úteis para se defender, mas nem os senadores da oposição acreditam que o colega possa apresentar uma defesa convincente. Eu acho que o que existe já de prova, de indícios, que os vazamentos nos permitem verificar, não há defesa para os atos praticados. Se o Conselho de Ética decidir que Demóstenes deve ser cassado, o pedido vai ao plenário do Senado, onde vai ser aceito, ou não, numa sessão aberta com voto secreto. Na próxima quinta-feira, o relator do processo será sorteado entre os integrantes do Conselho. Hoje, ganhou mais força a criação de uma comissão parlamentar de inquérito mista, reunindo 11 senadores e 11 deputados federais. E não só para investigar parlamentares envolvidos com Carlinhos Cachoeira. O objetivo, segundo alguns senadores, é investigar a fundo o que eles chamam de rede de corrupção criada pelo bicheiro. Para investigar as relações do senhor Carlos Cachoeira com autoridades públicas e para investigar as relações que essa teia criminosa tinha com empresas públicas e privadas envolvidas em processos licitatórios. No fim da tarde, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, se encontrou com o presidente do Senado, José Sarney. Eles decidiram trabalhar pela instalação de uma CPI mista. O senador Sarney vai conversar ainda com os líderes do Senado. Eu vou conversar também com os líderes da Câmara para que se possa construir uma redação única para a Constituição da CPI e aí colher assinaturas na Câmara e no Senado para a Constituição desta CPI. A defesa do senador Demóstenes Torres recorreu hoje ao Supremo Tribunal Federal para pedir o arquivamento da investigação contra ele. O advogado alega que conversas telefônicas do senador só poderiam ter sido gravadas com autorização do STF. Obrigado.